E eu vou fazer esse tomão contigo e depois eu vou pegar um rango também. Ah, já quase. Vai ser 10 horas da noite, cara. Ah, eu tenho que abandonar já. Não sou não. Ah, cadê o pterito? Tá aí. Esse, 71? Uhum, vamos com esses 70. Vamos descer embaixo do torno. Ué, vamos pegar uma água aqui e vamos dar um TP daqui da praia. Eu tô sem cantinho. Não, vou tomar só um gole aqui. Só pra encher, porque lá é quente, né? Ah, aí no counter? Tá. Puxei o TP, bora. Vamos embora. Diz o Livio que é bom ir no norte. O Livio diz que é no norte que é bom. Planície, cadê o Livio? Morrer é culpa do Livio. É, culpa do Livio. Não adianta ele vai te... Ah, tu tá no chão. Vai te desmontar. É outra besteira do tempo. Eu desmontei um basilisco que me pegou. Negócio é o cara não bugar lá, não nascer. Não. Não spawnar lá. O problema é que sempre buga, né, cara? Às vezes eles não fazem nada que preste. Se tu ficasse montado, aí qualquer coisa se o bicho bater, bate no teu bicho. Aí tu consegue pelo menos sair voando, né? É, por isso que é assim. Tô na piteira. Eu tô com a tela preta ainda. Tá. Terminou o TP, bora. Só a pessoa que tem a megalane. É, pelo jeito que o Livio falou que tá certo. Aqui é bom. Tá. É pra cá. Vai devagar, que eu não sei como é que você tá vendo esse bicho. É ruim. Qual é? Qual é a dúvida? Vai se quebrar. É bem ruim. Não é ruim. É bem ruim. Tá. Tô indo por cima. É, a gente tem que ir. Eu vou parar aqui perto dos gigas ali. Pra pegar uma estamina. Ah, para embaixo dos gigas. Uhum. Na ponte ali. Deixa eu ver. Olha lá, tem os gigas lá falando isso. Parei aqui. Ah, não tem os gigas. O Livio disse que tinha um Karka também, né? E um giga e um Karka. Bora, bora. O bom é que é só nós, né, cara? Vai ficar... A hora que a gente quiser, tá mais. A gente tem... Não tem muita disputa. Vamos parar antes de chegar lá, né? Também. Uhum. Olha a bomba ali, ó. Bem tranquilo o lugar que ele escolheu pra botar bomba de petróleo. Eu acho o lugar pra parar. Parar aqui em cima. Tem que cuidar a entrada lá pra não tomar a ré dos dragão. É, eu acho que vamos, vamos, vamos ir seguindo por fora, tá ligado? E daí lá na ponta a gente entra. Vamos, 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 vamos por cima aqui pra evitar de agrar um dragão. Diz o Livio, vai lá no obelisco lá, que lá tem os bichos aqueles, quando eu fui dar mal o torno de dragão lá, tem torno de dragão, é tranquilo. Tinha só mag no escambão lá no obelisco. Tinha só mag no escambão lá no obelisco. Hum, a ravina tá embaixo. Ah, a ravina é aqui, ó. É, o final da ravina já é aqui. Ah, vamos descer por aqui, pega o paramo, pega uma estamina, pra não dar ruim, né? E lá dentro da cave é o demônio também, né? Aqui, ó. Vamos ver. Tá onde? Tô aqui, tô descendo, tô indo aí. Tinha entrado. É, aqui já era. Ah, o Milux joga lá no Maneca também? Ah, lá tem um dragão lá, o Jain, ó. Tô pronto, vamos? Vai. Vários dragão. É outro ovo de dragão, né? Nossa, me desmontou. Ah, filha da mãe. Morri. Quase morri. Desmontou? Uhum. Tenta chamar o piteiro pra ver ele, não dá pra entrar em queiro. Ah, o problema é que tem um dragão. Ô, Livio, o Livio me quebrou, tá cheio de morcego aqui, vamos, vou morrer também. Ah, Livio. Nossa, travou o meu jogo. Já morreu o piteiro. Eu também desmonte na... Não dá pra cima ainda, cara. Quer ver? Nossa, mano. E eu morri, eu acho que de calor, cara. Claro, o Ivern. Não, te matou. Não, piteiro? Não, piteiro. Não, piteiro, piteiro, é. Ó, Livio, aí não dá, Livio. Tem que pegar o morguiço, ó. Não, mas tá errado. Ai, deu ruim aí, hein. Ah, apesar que ele é queiro de drop, né? Não pode. Não, mas vocês entraram de piteiro, não foi no oficial? Vocês não entraram de piteiro a primeira vez? Não, não, a gente entrou. Nossa, eu nasci lá, eu nasci lá na trap. Como assim, não é na trap? Não, não é na trap. Tem um mega-télio aqui na trap e tem um porco também. Deixa eu ver esse mega-télio aqui. Level 20 esse aqui. Ó, o porco. Briga aqui, briga aqui com o mega-télio. Briga aqui com o mega-télio. Briga aqui, isso, morde aí. Isso, brigue aí, brigue aí. Que aí, isso, briga com o mega-télio. Mata, mata aí o mega-télio. Pronto. Oh, meu Deus. Calma. O que tu leva o cara pra se quebrar, né? Ah, o Livio. Vou mandar mensagem pro Livio lá. Pô, Livio, ó. Sacanagem, vou ficar construindo base, né, cara? Já era o piteirinho. Ainda bem que a gente foi com os piteiros mais matungos, né, cara? Eu só expondei lá no servidor do Maneca. Qualquer dia dá pra ir dar uma brincada lá, fazer umas missão. Matar a saudade do Gênesis. Hum, tá. Deixa eu ver.